Será que o curso do Anderson Silva, do canal AS Anderson é bom, serve para quem quer aprender a desenhar, mas não sabe nem fazer bonecos de palito? Se você tem dúvida se o curso é bom, preste muita atenção nesse vídeo, porque não é bem assim como te contar. Salve, o meu nome é Fácula e hoje eu vou mostrar para você toda a verdade sobre o curso Desenhar Melhor do AS Anderson. Primeiro de tudo, o Anderson é professor e dono do canal AS Anderson. Esse curso ele fez especialmente para quem quer desenhar personagens. É totalmente iniciante. Se você já desenha e quer melhorar, também vai te ajudar muito. E agora que você já começou a desenhar, devo te avisar que o método Desenhar Melhor vai ser perfeito para você, mesmo sabendo desenhar somente bonecos de palito. As aulas elas são todas feitas em vídeo e você pode assistir quantas vezes você quiser. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato lá no grupo do Facebook, que é exclusivo para alunos. Esse método é bem completo. Ele vai te fazer desenhar os personagens igual aos que você vê em animes e mangás. Como montar posições, expressões diferentes e também fala um pouco sobre uma rotina de treino que é importante para você conseguir fazer seus desenhos fantásticos. Eu vou te mostrar aqui depois alguns que eu fiz enquanto eu assisti as aulas. O legal é que o Anderson ensina muito bem e ele dá vários exemplos nos vídeos. Serve para todas as idades. Tem gente mais nova, tem gente mais velha e o pessoal está sempre postando lá no grupo do Facebook. Pronto, mudei aqui. E agora a gente vai conversar um pouco enquanto eu vou mostrando para vocês alguns dos exercícios. Vamos começar falando dos módulos do curso. Me perguntaram lá no Insta se tem um módulo de pintura. E sim, tem um módulo de pintura com lápis de cor e ainda tem algumas aulas bônus ensinando no semirealismo. O que também leva a pintura dos seus desenhos a outro nível. Olha só esse daqui que eu fiz antes das aulas. E agora esse que eu fiz depois. Outro módulo legal é o módulo de anatomia. Onde você aprende a fazer mão, pé, corpo. Olha aqui alguns dos exercícios. Tem até detalhado de como desenhar os olhos. O ponto negativo desse curso é que eu achei ele, o fato de ser bem iniciante mesmo. Ele não se aprofunda muito em posições de ação e nem interação com os objetos, tipo espada, arma e tal. Mas é bem legal comparado a outros cursos de desenho que eu já até fiz. Mas é bem legal se comparado com outros cursos de desenho. Eu tenho certeza que esse é o mais completo. Ensina a desenhar, ensina a fazer poder, ensina a fazer fundo dos desenhos. Eu gostei bastante e eu vou mostrar aqui também alguns desenhos que eu fiz antes e depois do curso. Esses são o que eu fiz antes do curso. E agora eu vou mostrar a diferença entre esses e os novos. Esses daqui eu refiz. Apesar de ter feito ele na folha menor, dá pra ver bastante a diferença. Esses daqui tava bem torto. Olha a cara dele todo estragado. Mas vamos continuar aqui mostrando os mais novos. Esses daqui é um exercício do curso. Esses outros eu fiz depois de ter terminado as aulas. E aqui mais um de semi-realismo. Esse é um personagem que eu inventei e mesmo assim eu o pintei com as aulas. E esse daqui também. Bom, estamos aqui agora na página do meu computador. E eu já acessei o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você entrar também. E aqui você pode ver que a página é do Anderson mesmo. Aqui tem o logo dele. Tem aqui o vídeo que ele fez ensinando um pouco do curso. E aqui tem tudo que ele fala que você vai aprendendo. Tem as vantagens, as desvantagens. E tudo que tá mostrando aqui você aprende de verdade. Eu até te mostrei isso. Pra você poder fazer a compra do curso, você vem nessa página, desce ela toda de linha. Tem aqui embaixo. Nesse botão verde, tem aqui embaixo. Aqui escrito quero aprender a desenhar. Você vem e eu clico nesse botão, aí vai mudar de página. Quando mudar de página, vai aparecer aqui um lugar pra você colocar os seus dados. Você preenche todos os dados direitinho. Aqui põe o seu nome completo, e-mail. Esse e-mail é muito importante. Você precisa ter um e-mail que você sabe a senha. Porque depois que você comprar o curso, eles mandam um link no seu e-mail com a senha pra você poder ter acesso na página lá do curso, onde vai estar todas as aulas. Vai estar o curso, o grupo do Facebook, que é exclusivo pra quem é aluno. Então aqui nessa parte do e-mail você tem que colocar o e-mail certinho. Aqui embaixo você põe o CPF e o DDD e o seu celular. No celular, você também coloca um telefone que você tem acesso pra você poder recuperar a senha do curso, depois caso você perca. Ou receber também a mensagem com um link pra você acessar o curso no seu celular. Eu recomendo que você coloque aqui ou cartão de crédito ou PIX, dentro dessas opções que tem de pagamento. Tem o cartão virtual, tem o cartão de crédito, boleto, PIX e PayPal. Eu recomendo o PIX ou cartão de crédito, porque ele libera na hora. Aqui você põe os números, põe os dados certinho. E, por exemplo, você comprando aqui o boleto, ele leva alguns dias. Por exemplo, acho que uns 5 dias mais ou menos pra poder chegar ao acesso do curso. Se você compra nessas duas opções, ele já libera na hora. Você acabou de preencher aqui, eles já mandam pra você um e-mail, já com o link pra você entrar no curso. Essa parte aqui, você presta bastante atenção. Você tá vendo aqui o valor, que é no R$ 97,00? R$ 97,00 é o preço condicionado do curso Desenhar Melhor. Se você clicar aqui, esse valor, ele vai aumentar, mas aí você vai ter acesso aos dois cursos do antes, o iniciante e o avançado. E aí fica a seu critério, se você vai querer os dois ou só um. Depois que você terminar de preencher tudo direitinho, você pode comprar agora. E vai dar tudo certo. Acabando de comprar aqui, como eu disse, vai direto pro seu e-mail, você já acessa e já começa a ter acesso a todas as aulas e ao grupo do Facebook que eu preciso ficar lá. É isso, eu te mostrei aqui tudo o que eu fiz no curso, como que eu comprei ele e lembrando que o link oficial do Anderson está aqui embaixo, na descrição. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e eu te desejo muito, muito sucesso na sua jornada de desenhista e você não desista. Valeu galera, tamo junto, é nóis. Qualquer coisa pode me chamar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Valeu! E aí 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 E aí